Olá! Você sente dor, queimação na sola do pé? Eu vou te mostrar uma forma muito inteligente de melhorar isso. Vem aqui comigo. No pé da gente, na parte de dentro do pé, tem uma estrutura que a gente chama de túnel do tarso. E eu já mostrei em outro vídeo como melhorar esse nervo, que está em vermelho aqui, é o nervo tibial posterior, ou só tibial, que ele inerva, leva a sensação da sola do pé para o teu cérebro. Hoje, eu vou te mostrar como trabalhar as outras estruturas que ficam dentro do túnel do tarso. Que, na verdade, são três tendões do músculo tibial posterior, do músculo flexor dos dedos, e do músculo flexor do háluxo, ou do dedão, certo? E o exercício é super simples. Você vai precisar de uma cadeira, apoia desse jeito que eu estou apoiando aqui. E, primeira coisa, você vai jogar o joelho para frente, até onde ficar confortável. Dessa forma, você já começa a alongar um pouco esses músculos. A segunda coisa que você vai fazer, é com os seus dedos, cava embaixo dos dedos do pé, e puxa até onde você conseguir os dedos para cima. Não é para tirar o pé, certo? Puxa só os dedos para cima. Aqui, você pode manter por 30 segundos. Passou os 30 segundos, descansa e repete. Faz isso três vezes. Ou então, você pode usar um potencializador. Você puxa os dedos e vai colocar um pouquinho, quase nada de força, como se fosse empurrar os dedos de volta para a cadeira. Então, um pouquinho de força, empurra, relaxa, foi a primeira vez, empurra os dedos, relaxa, foi a segunda vez, empurra os dedos, relaxa, foi a terceira vez. Você vai fazer isso três vezes também, certo? Alexandre, eu não consigo, não tenho força, tem que estar escapando os dedos da minha mão. Para isso, usa a outra mão para dar um apoio, e dessa forma você vai conseguir fazer o exercício sem problema nenhum. E eu recomendo que você assista esse vídeo, onde eu mostro uma forma diferente de você trabalhar o tibial posterior, os músculos. E esse outro vídeo aqui, onde eu mostro como melhorar o nervo tibial, que é o nervo que é responsável pela queimação e pela dor na sola do pé. Estou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Uou! Uou! Uou!